Salve galera, iniciante do martelinho de ouro, aqui é o Paulo com mais um vídeo, vou focar melhor aqui. Então, como eu estava falando, isso aqui é uma saguinha no paralama de um kiwi, ele está bem próximo do para-choque, o farol, o farol está aqui em cima, porém ele tem um acesso muito bom por dentro do capô, entendeu? Já avisando que esses amassadinhos aqui, é o que vai ter no próximo módulo, tá? Mas aí vai ser filmagem em duas câmeras, né? Filmando posicionamento, ferramenta, ferramenta, enfim. Próximo módulo já vai ser de amassadinho para iniciante, entendeu? No próprio carro. Aí eu vou mostrar acesso, mostrar as ferramentas que estou usando, entendeu? Os acessos por onde eu estou fazendo, que nem nesse caso aqui, eu vou fazer aqui por dentro do capô, no motor, entendeu? Então, o próximo módulo já vai sair com esses amassadinhos, ó, um trampinho fácil, ó, 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 entrei massageando, tá vendo? Bem de leve, ó, fita crepe aqui na ponta, ó, tá vamos acentuando ele, Pessoal que já adquiriu o curso Qualquer dificuldade que tiver É, vocês sabem meu whatsapp né, não tem segredo, só chamar no zap aí, 149-8805-0129, chama no zap aí a hora que precisar, beleza? E esse tipo de trampo aqui é o que vai para o próximo módulo Dando uma massageada nele Só subindo as partes que estão muito baixas O amassado O amassado em si O que é uma amassada de martelindeiro? Vamos mudar um pouquinho aqui agora Para vocês verem que eu vou baixar essa veinha aqui Aqui ó Vou baixar ela um pouquinho Vamos melhorar o posicionamento da câmera Aí ó Vou pegar essa veinha aqui agora Pera aí Pega ela no Aí ó Pera aí Aí Vamos pegar esse vergão aqui ó Ó Certo? Ó Vamos baixar ele Esse tipo de trampo aqui Certo? Para quem está iniciando Fazer no pino, tá? Fazer ele no pino, tá vendo? O martelo é para depois que você Ele estiver zerando o amassado Você esquece O martelinho é feito com o pino, tá? O martelo foi consequência de Como você vai treinando Sua habilidade vai melhorando Você aprende a baixar a veia com o martelo, tá? Mas é Por regra É sempre o pino que é usado, tá? E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode ser com o pino de nylon também, tá? Não tem problema. Agora vamos para a parte de baixo novamente. É aí que eu vou parar para focar. Aí, mudando de ângulo agora, vou tirar a fita da ponta da ferramenta para catar essas partes baixas aqui, tá? Porque eu iniciei ele com fita crepe na ponta. Então, agora nós vamos cuidar da fita, pegar as partezinhas mais baixas. Eu sei que tem um pessoal aí, até agradeço a atenção, vem me dar dica de como eu faço para vender curso online, mas eu não trabalho com isso aí, certo? Ah, mas você fez seu curso online. E eu fiz por quê? Pelas perguntas que eu recebo para os inscritos, entendeu? Pelas perguntas, eu sei que tem gente que tem tanta dificuldade que não sabe nem pegar na ferramenta direito. Por isso que eu estou oferecendo para quem é do canal, mas eu não fico fazendo propaganda paga, patrocinada de porra nenhuma para vender curso. Se o cara quiser, está ali um valor simbólico, meu, R$ 180,00. É um valor simbólico, vão me convenhão. Se quiser, já deve saber o valor de um curso online por aí. Então, é um valor simbólico. Não adianta o cara falar que porra, R$ 180,00, isso é um valor simbólico. Você entendeu? Quem quiser comprar, compra, mas esse não é meu forte. É porque devido a tanta pergunta no YouTube e as dúvidas que eu tenho aqui dos treinamentos 1 que eu faço presencial, eu captei a dificuldade e coloquei no curso. Só isso. Quem quiser comprar, fica à vontade, mas eu não trabalho com isso. Só que quem realmente quiser aprender do zero, o meu treinamento é para isso aí, para aprender do zero, entendeu? Não é para quem fez um curso presencial e não aprendeu, não é para isso aí não, entendeu? Para quem quer começar do zero, tá? Então, eu sei que... Ah, você acha que eu não sei que... A maioria de inscritos aqui do canal não é quem já fez curso, quem já fez curso online, entendeu? Tem aluno aqui de todos os caras famosos que vêm de curso aí, eu sei que tem. Opa! Você acha que aquele canal lá do... É um canal de um americano com 100 mil inscritos. É cara que não aprendeu ainda, que está com dificuldade, entendeu? Então, foi por isso que eu afertei o curso, mas eu não vi... Tem gente que vive disso aí, entendeu? Tem gente que vive disso aí, não vou nem citar nome, porque eu quero que se foda. Cada um na sua, entendeu? Eu vivo bem do martelinho, entendeu? E não preciso disso. Só que o cara que quiser... Você entendeu? Está aí no canal, está lá na plataforma, está à disposição. Sei que são 180 reais que mudam a vida, viu? Muda. Muda. Porque ali, meu amigo, ali é... Estou pondo as dificuldades real, entendeu? Real. Não é treinamento em amassar. Meu, o que é um martelinho de ouro? Você levantar e abaixar, beleza. Só que esse abaixar e levantar, que está o segredo, entendeu? Tem que aprender aonde levantar, como levantar, a força que levanta, como que você levanta, a força que você põe. É aí que mora o segredo. Abaixar os positivos é a mesma coisa. Então, você pode achar que nem tem cliente que vem aqui, mas não é só empurrar. É isso aí mesmo. Mas como que empurra? E o que sobra depois que empurra? Como que elimina? Você entendeu? É complicado. Então, é uma coisa difícil. Difícil. Para o cara que não é da área, está vindo de outra área, ele tem que começar com exercício, pô. Não adianta você dar um carro para o cara. Você é louco? Não vai, pô. Não vai aprender, infelizmente. Porque no carro a dificuldade é outra, entendeu? Você não sabe nem zerar uma amassadinha na bancada. O que você vai fazer no carro? Fala para mim. Ajuda, ajuda. Mas não é aquela coisa que surte o efeito, entendeu? De você treinar na bancada. Não é. Esquece. Entendeu? Então, tá aí. Quiser comprar, compra. Não quiser. Entendeu? Não tem problema nenhum. Mas fica tranquilo. Não se preocupa comigo. Eu não vivo de curso, entendeu? Por isso que eu fiz e coloquei um valor simbólico. Simbólico por quê? Vai tomar no culto e comprar um notebook novo. Quase cinco pão. Mais celular. Comprar editor. Aí também vai se fuder, né, meu? Tem que fazer o curso, pelo menos, para pagar as despesas, né? Tem que cobrar, né? Então, eu acho que R$180,00 não vai ir. Comparado ao valor dos cursos do mercado, está um valor bem simbólico, entendeu? Então, fica tranquilo. Não vivo disso, tá? Obrigado pela dica aí, mas... Meu foco é outro, entendeu? Meu foco é ensinar. Ó. Vamos catar esses granuladinhos aqui. Agora, a ponta da ferramenta tá... Olha, olha, não fica, não. Olha. Fazendo pelo farol aqui, minha coluna não me ajuda muito, mas ela consegue. Amassadinho desse aqui, tô fazendo só pra avisar quem comprou o curso, tá? Vai ser bem mais demorado, por quê? Porque eu vou ter que explicar o que que eu tô fazendo, por que que eu tô fazendo, entendeu? Então, não vai ter jeito. Amassadinho desse aqui é a filmagem dele. Vai demorar bem mais. E vai ser o próximo módulo. Mas pra quem tá começando, treina, treina, treina nos exercícios, entendeu? Pra depois, a hora que chegar no amassadinho desse aqui, você saber pelo menos a essência, entendeu? E levantar e abaixar. Vou dar uma polida aqui, ó, pra tirar essas manchas. Tá vendo? Vamos ver se sai. Vou dar só uma polidinha aqui, pra ver se sai um pouco dessas marcas aqui. Essa acaba atrapalhando um pouco. É, não vai sair não, rapaz. Só lixando e polindo mesmo. Só hora que fizer o lixamento. Então, eu tô disposto a treinar. Quem quiser realmente aprender. Do zero, entendeu? Do zero. Pode ir. Se tiver dúvida, meu. Se você tiver muita dúvida, assim. Não conseguir sair do lugar. Pode me chamar no zap. Passa o endereço pra você da oficina. Você vem bater aqui. Fica tranquilo. Minha intenção é mais ensinar do que ganhar dinheiro. Fica tranquilo. Se eu quisesse ganhar dinheiro, colocaria o curso num valor muito mais alto, certo? Olha lá na plataforma, lá e vê o valor dos cursos. Depois você me fala. E investir em propaganda. Essas propagandas patrocinadas aí do Facebook. Porque tem muita gente querendo ser enganada, entendeu? Muita gente querendo ser enganada. Eu vejo aí, meu. Aqui em Bauru mesmo. Vai vir um pessoal aí dar um treinamento de três dias de martelinho de ouro. Fala pra mim em três dias. O que tem de gente lá em cima, lá perguntando. O que você vai fazer, entendeu? Tem o que fazer. Mim que gosta. O cara é enganado muito fácil, entendeu? E tá eu aqui falando que o martelinho é a coisa mais difícil que o cara vai aprender na vida. Aí o que vai fazer, né? Vai pegar aí, ó. Vai pegar mais uma leva fácil esse cara aí. Entendeu? O que que vai fazer? Ele vai dormir tranquilo, ó. Aprendendo aqui, sabendo que ele não ensinou porra nenhuma pra ninguém. Só catou o mona, hein. Montou no carro dele e partiu. Entendeu? Mas, o que que vai fazer, né? Ó, vamos tirar aqui pra não ensinar agora. Sem a luminária. Ele tá com a visão muito aumentada, ó. Tá vendo? E só tirar o celular aqui do tripé, ó. Ó. Ó, amassadinho, ó. Ó. Totalmente conectado, tá vendo? É que às vezes eu sei que vocês olham. E parece que... Que o granulado tá grande, tá vendo? Ó. Aí ficou só as marquinhas do pino, ó. Ó lá, ó. Tá vendo, ó. As marquinhas do pino pra lixar e pra polir, ó. Ó, vamos conferir aqui embaixo, ó. No reflexo, ó. Eita, coluna, velho. Aí, ó. Vê se nós pegamos o granulado. Ó. Ó. Ó, amassadinho, ó. Zeradinho, tá vendo? Ó. Era aqui, ó. Ficou só o risco, tá vendo? Só a marca, ó. Foca aí, filho de Deus, ó. Aí, ó. Ó, tá vendo? Isso que ainda não deu uma lixadinha, uma pulidinha, mas, ó. Isso você não vai nem precisar, né? Então é isso aí, pô. Fica tranquilo. Eu não vivo disso aí de curso. Os alunos que tá no treinamento. Ó. Tá vendo? Ó. Só dar uma lixadinha pra tirar essas... Essas... Essas marcas aí do polimento. Já vai tirar praticamente todas as marcas, ó. Tá vendo o granuladinho? Não vivo de curso, tá bom? Por isso que é 180 reais o valor do curso, meu amigo. Você é doido. Ó. Um valor simbólico. Mas quem tiver disposto, meu. Vou ajudar da maneira que eu puder. Entendeu? O cara se tornar um profissional. Sempre lembrando que é a coisa mais difícil que você vai fazer na vida, tá? Isso que é. Esse negócio aí de dar uma voadora, três pulinhos, já virar martelinho, ganhando... Tanto por mês, esquece. Isso aí você esquece. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Tchau.